Sabe aquele item que você não usa mais? Aquela conta parada? Ou até mesmo seu farm diário? No Mercadão Games, você pode anunciar e vender sem preocupações. Lá seu hobby vira lucro no final do mês. Link na descrição. Radesote, sempre trazendo novidades. Todos os dias, o Rades Boss nasce com lutes incríveis. Além disso, aos domingos, ele dropa um pix de 100 reais para um jogador aleatório. Bosses com todas as mecânicas do Global. Quests sem precisar fazer acessos. Tudo isso, além de batalhas épicas pela sonhada conquista do Radesote pelo seu time. Lançamento em breve todas as funcionalidades do Summer Update 2022 do Global. Crie sua conta em www.radesote.com.br. Radesote, sempre pensando em você. Meu Deus, fodeu. Fodeu de vez! Nossa! Nossa, tomei trap. Fodeu. Ah, vou morrer. Aqui, consegue me ajudar aqui na hora... Tá nos carrinhos? No primeiro carrinho aqui, onde bate fadinha. Acho que é da. Ai! Meu Deus, ele bateu as duas food. Ah, meu Deus, nossa, via! Ah, meu Deus, nossa, via! Caralho, o maluco é brabo. Porra! Aqui tá nos carrinhos. Dive de cards pra você não perder o seu filme favorito. Recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Acesse tibablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. 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 cara aaaaih hahaha nem fudei do cara eu tava explicando viado ta caindo o item desse bagulho do nada peguei uma na gama hahaha nem fudei cobra rod porra cobra rod rapaziada estama caralho porra porra na roda é um fatal na roda é um fatal na roda é um fatal na roda ai eu chamei mata os bichos mata os bichos mata os bichos eu que chamei hahaha não falei ai olha o hot water ai vocês é foda viu vocês deixam os bichos meu deus não tem não 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 O que é isso? Sim L'Alenz to vai lá. Eu tocado L'Alenz É sério Oeeeeee Grande esse gol Muito boa Tá fechado Trapa su, trapa su Botei meu alto? Boa Caralho Não acredito que sou muito foda A Sosha está comigo com a Vasa Três dias, três lutes. Falou! Tem que ver com poder blusa. Dropei. Weaver. Weaver! É sério! Essa pão é o quê? Vamos, família! É o que é essa? Entendi, RP. Cadê? Vamos a mensagem! Vamos, família! Vamos, família! O que é isso? Caralho! Caralho, velho! Cacete essa porra! Tô cacetando! Dale, velho! Aê, porra! Aê, porra! Aê, porra! Vi que tinha morrido bicho ali, velho! Eu falei, ué, não tinha florzinha aqui, maluco! Aê, porra! O que que é que droppou, velho? Royal Almadini? Royal Almadini também, não peguei nada, não. Ele pegou a armadura de carro! Aê, caralho! Mano, é isso aqui, não é não? Royal Almadini? É, ia ver. Isso aí eu acho que sempre droppa. Tá na mão, querido. Aê, caralho! O Hector falou que compra. É, ele aqui, vô! É ele aqui, vó! Aê, caralho! Eu pude, porra! Abre ela, cara, porra! A Sabinha! É, ae, ar. É, afu, é isso aí, cara! segunda-feira E aí E aí e aí e alguém pode falar com essa árvore disse que eu entendi nada era basicamente cada level que o seu par você vai ganhando os pontos para ser distribuindo uma árvore imagina tipo assim fictício não vai ser assim mas sei lá um lado vai ser vitalidade outro vai ser inteligência outro força entendeu aí a medida que você for escolhendo um caminho você vai ganhando x benefícios você vai ganhar mais hp só mais se você botar sei lá muita inteligência seu visu vai diminuir o cooldown em 4 segundos quando você botar 50 pontos lá só te dando um exemplo entendeu seu seu visu vai dar quatro por cento a mais de dano umas paradas assim entendeu e é padrão de RPG mesmo e e para eu não seja muito grande para você maximizar um caminho vão ser 575 pontos se você ganhar um ponto por nível que é o que a gente tá achando e eu vou conseguir maximizar basicamente três caminhos aquele aquele jogo lado assim que eu gostei aqui New World que saio é fechado e isso que é da hora mas espero que seja assim eu prefiro uma parada assim do que uma parada coisa simples veio eu não eu gosto mais complexa quanto mais complexo mais cenário você consegue criar velho isso que é o da hora entendeu é você ter vários cenários e quem se adaptar melhor para uma hunt exatamente vai ter um benefício maior entendeu vai ter isso um tibia vai ser a notícia hoje tá lá no é o ponto com a notícia né E aí 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 Tchau, tchau.